O endereço é fácil, é simples de memorizar, tribuna, SP, porque o programa é feito ao vivo, direto de São Paulo, arroba redevida.com.br. Pergunta agora é da Luciana Bertacchini. Luciana. Leila, parabéns pelo seu trabalho, viu? Quando o Monteiro diz que você é uma motivadora nata, só do lado dela a gente já pega essa energia. Digo uma coisa, como que eu descubro se eu tenho talento? Você disse que ter talento é fundamental, né? Nos ajuda a ter esse foco e a enfrentar as crises. Mas como cada pessoa pode descobrir o seu próprio talento, na sua visão de carreira e de mundo nessa experiência? Isso é uma coisa muito interessante, porque eu acho que quem pode ajudar a gente a descobrir os nossos talentos são os nossos pais, os nossos familiares. E eu acho que a gente tem algumas pessoas que têm uma ideia que o talento é uma coisa que dói, que tem que sofrer, que tem que ter um esforço. Justamente o talento, para o talento você não tem que ter esforço. O talento é uma inteligência natural, é alguma coisa que já está em você. E que na realidade nós temos que investir mais nisso. Então eu digo o seguinte, que se me chamarem de feia, gorda e burra, eu não ligo. Porque feia eu sei que eu não sou, burra eu sei que eu não sou e gorda eu sei que eu estou. Eu acho que o importante é você saber quais são os seus diferenciais, quais são os seus talentos e você maximizar essas coisas e você saber também quais são as suas debilidades, quais são as suas fraquezas. E deixar essas fraquezas irrelevantes. Isso é muito importante, porque todo mundo tem talento, tem fortalezas, tem habilidades, que ele tem mais fácil, que ele tem mais facilidade e que isso vai trazer um diferencial para quando ele for entrar em uma equipe, que vai ser com o que ele vai agregar, com o que ele vai somar. Agora a debilidade dele, a fraqueza dele, o que ela tem que ser? Ela tem que ser irrelevante. Então eu queria dar um exemplo que eu acho fantástico, o Monteiro, olha, veja que coisa interessante. Os super-heróis. O superman, qual que é o talento do superman? Ele voa e ele tem um olhar de raio-x. E o superman tem uma debilidade, qual é? A criptonita. Mas ele não anda com a criptonita no bolso. Não anda, porque não é tonto. Mas tem muita gente que anda com a criptonita no bolso. E a primeira coisa que apresenta é a criptonita. Antes de falar dos seus talentos, a sua qualidade, o cara fala, meu defeito é esse, minha dificuldade é essa, e começa a valorizar isso. Quando você vai ser entrevistado em uma empresa, que você vai participar de uma seleção, ninguém pergunta qual que é o seu defeito, qual que é a sua dificuldade. Porque não me interessa. Você tem que saber gerenciar a sua dificuldade. O que me interessa é o seu diferencial. É o que você vai trazer para somar que nós queremos vencer. Nós queremos vencer a concorrência, nós queremos ganhar, que nós queremos chegar a uma solução ideal, para nós termos mais produtividade. Então me interessa o seu diferencial, o que você vai agregar. E a sua debilidade, o que você tem que fazer é saber administrar para que ela se tornar irrelevante. Tanto na sua vida pessoal, como profissional. Então se todo mundo tiver consciência do que eu tenho de bom, e investir nisso, e no que eu tenho de ruim, saber administrar, e gerenciar, porque é uma responsabilidade sua, eu acho que seria fantástico. Eu acho que o mundo não estaria com problemas, com os problemas que nós temos no mundo. Leila, você deu uma dica fantástica. Por isso a importância do amigo. O amigo é tão importante que ele enxerga mais as virtudes que os defeitos, porque todo mundo tem defeito, né? É, isso é verdade. Agora, como é importante você ter um amigo, porque assim, por exemplo, quem que fala para você que você está com mal hálito? Ninguém fala para a gente que a gente está com mal hálito. É um amigo que tem que falar para a gente. E como é importante quando alguém fala, quando alguém dá um feedback para a gente, como é importante a gente escutar? A gente tem que pagar para esse cara. O cara está de graça, na verdade, e a gente fica nervoso. Então, eu acho que a pessoa tem que falar dos nossos, das nossas debilidades, porque a gente não tem capacidade de ver, mas falar com compaixão. Agora, nós temos que aprender também a escutar as coisas boas, porque a pessoa fala assim, nossa, mas você tem um talento, como você fala bem, como você tem um carinho? Ah, imagina, eu não. A pessoa nunca aceita que ela é boa, que ela tem aquilo, né? Então, acho que a gente tem que parar com essa frescura, na realidade, né? Todo mundo tem coisas boas e todo mundo tem dificuldades. Agora, as nossas mães, acho que nós temos coisas boas das nossas dificuldades. E eu acho que é importante, né, até a mãe conversar. Agora, tem uma coisa que eu acho interessante. É como a gente, como mãe, né, e como pai, ou como educador, a gente também, eu fico muito preocupada com isso, porque às vezes vamos supor, né, vou te dar um exemplo aqui, que pode ser que a gente tenha um pouco de crítica, que você, como bom pai, eu sei que você vai me criticar um pouquinho, mas pensa comigo. Você tem um filho que ele é fantástico em desenho, e o menino com dois anos de idade, ele já pega aquele lápis de uma maneira que parece que está dando pincelada. O menino parece que ali desce Gaudí, desce Dali, desce todo mundo ali na mão do menino, né, o Picasso e tudo. Com dois anos de idade, o menino já pega no lápis e parece assim, gente, mas como é que pode, né? O menino veio com esse talento, ele tem esse talento de desenho. O menino vai dizendo, é um menino que chama atenção. Mas o menino na matemática, ele é terrível, é um desastre na matemática. O que é que um bom pai e uma boa mãe faz? Põe um professor particular de matemática, para o menino virar um gênero de matemática e falar assim, querido, desse jeito tu não vai dar, tu não vai te dar diploma, tu vai, onde que tu vai chegar desse jeito? Ao invés de fortalecer e deixar esse menino ser um experto, um talento máximo, realmente um artista poderoso naquilo que ele tem talento. Então, é lógico, não estou falando que você, que o menino tem que ter o básico para, porque na nossa sociedade você tem que passar no ginásio, no colegial, não sei aonde, não sei aonde, ainda se exige esse tipo de, porque é como a nossa sociedade ainda é desenhada, tem certos, eu não sei se isso é tão necessário, mas enfim, é como nós vivemos na sociedade, então nós temos que ter certos diplomas, certas coisas. Mas o que eu quero dizer, que eu gostaria que os pais, e até os empresários, né, porque às vezes tem empresários que investem num cara para aprender inglês, o cara está dentro, porque ele quer que o cara aprenda inglês, porque todo mundo tem que falar, mas o cara é surdo, ele é uma porta em inglês, o que vai fazer? Investe no cara, o cara nunca vai aprender inglês, mas o cara é bom, não é uma outra coisa. Como é importante, né, a gente investir no que a gente é bom, até para... Vai ficar mais fácil investir no tradutor para ele. É verdade, mas você falou uma coisa séria agora, porque você tem que saber, olha que coisa interessante que eu vou te falar, que isso é fantástico, eu quero falar para os pais aqui, que estão escutando a gente, olha que coisa importante, quando eu acerto, e quando eu aprendo, quando eu acerto uma coisa, que a pessoa fala, pô, você acertou, que legal, parabéns, ou quando eu aprendo uma coisa, eu fortaleço a minha autoconfiança. Olha que bonita. E quando eu fortaleço a minha autoconfiança, gente, isso vai criando, vai criando a personalidade da pessoa com autoestima, com autoconfiança, com autodependência, com autoconhecimento, com autoconsciência e com automotivação. Tudo aqui. E quando eu tenho autoconfiança, eu confio no outro. Eu confio no outro e crio uma relação de confiança. Como é importante, agora, quando eu erro, eu não fortaleço a minha autoconfiança. Por isso eu já mudei. Na minha casa, ninguém erra. Esse negócio de errar é humano é coisa pra pobre. É. É. É o resto do rico. É. E quando eu falo rico, eu tenho espírito de rico, né, espírito de abundância. Então, o que acontece? A pessoa que é que errar não é humano, mas acertar é humano, ela tá entendendo o quê? Ou ela acerta, ou ela aprende. É só trocar a palavrinha errar por aprender. E o que significa isso muito? Porque quando eu erro, o meu cérebro, o erro é uma coisa que me traz pra baixo. Ninguém erra. Eu falo, nossa, que bom que eu errei. Não, você não fala isso. E é só bom que errou. Mas se você mudar esse matiz por aprender, porque isso é uma questão só de mudar como ver a coisa. Eu vejo o lado positivo da coisa, não o lado negativo da coisa. Porque se eu vejo o erro, parece que o erro é sempre o lado negativo, o lado pesado. É o lado que eu perdi. Mas se eu vejo o lado que eu aprendi, eu vejo o lado positivo da coisa. Então, é uma coisa pequena, delicada, mas que muda. Seu filho está ensinando matemática pro seu filho. E seu filho errou no problema, uma vez errou duas. Pô, mas nós não vamos dormir desse jeito. Você, enquanto você não acertar esse problema, nós não vamos dormir, porque tu é burro. Desse jeito não vai. E se você falar, cada vez que ele errou o problema, você fala assim, nós ainda não chegamos no resultado exato. Mas você aprendeu como não chegar de uma vez. Olha quantas vezes você está descobrindo várias maneiras de não chegar ao resultado. Isso é fantástico. Foi assim que o Edson descobriu a lâmpada. Ele descobriu várias maneiras de como não chegar à lâmpada. Gente, é a maneira de como você falar pra pessoa, pra quê? Pra dar essa autoconfiança. Que é mágico. As pessoas que têm autoconfiança, essas pessoas não têm crise. E assim... Tchau.